Salve quebrada, muito boa tarde. É boa tarde, mas eu estou na noite, né? Vai saber. Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Eu conto com a sua presença aqui sempre e eu agradeço muito. E a gente tá aqui pra assistir e pra separar pra vocês todo dia o melhor conteúdo que a gente puder. Então vamos acessando aqui a nossa lista dos salves de hoje, que é o seguinte. Primeiro de tudo, a gente tem que dar um salve também pras pessoas que acham que tudo isso daqui é uma besteira. Mas, pra quem também não acha, a gente reconhece. Então o salve direto é pro Lucas Oliveira. Que a gente não tá de brincadeira, a gente tá na realidade, não tá num filme. E mesmo se tivesse, eu ia também mandar um salve pra Fernanda Carine. Espero que tenham gostado das rimas engraçadas, porque a gente não quer separar a bagoseira. Depois dela, o salve direto vai pro Matheus Pereira. Hoje, a lista tava do Eira, Eira, Eira. E o vídeo era de zoeira. Satisfação, tamo junto, é nóis que tá. Toma, vai vender pra carioca da chama. Você falou até que eu não voltei na aldeia? Sem maldade, é porque eu não me entregaram de bandeja. Eu luto por essa oportunidade. Tudo bem? É que na verdade você nunca quer abrigo. Até porque ele não é goma, mas você é goma. Porque na rima eu te mastigo. Eu vou entender, meu parceiro. Por isso você, moleque. Com certeza a pé pra lua, porque você não é do planeta do rap. Eu também pensei em te mastigar, quando eu rimei no instrumental. Mas na real, vou mastigar não. MC Rui causa infecções, toma cal. E sinceramente, Levinsky, eu faço freestyle e sou sujeito homem. É que você saiu da dieta. Pra te mastigar tem que ter mais dente do que o Johnny. E eu tô na rainha na batida. Ela não caça oportunidade. E a rainha foi desmerecida. É por esse motivo que agora você já repara. Realmente hoje eu vim com fome. MD, DJ, eu tô na pontada. Só que eu faço a rima avassaladora. Se esse lixo é rainha, eu tomo o trono, eu só uso padora. Ei, oh, 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 oh. Tchafana, lá de planeta, rimou pra caceta. Sabe o que eu faço no free? Plutão um dia foi planeta, mas a Levinsky nunca que foi. MC, primeiro é que você não tomou o trono. Até porque eu não, eu sou sensei. Quando eu cheguei pra evitar uma rainha, não tomem o trono. Eu te conquistei. O que eu fiz? E esse que é o pra ceder? Eu tô gordinha de pão, pra evisco e fraco na rima igualzinho a você. O, 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 o. Eu não vou dar a Levinsky, rainha. E hoje ela vai se fruder. Pode dar o trono pra Levinsky. Pra mim, é rainha das rimas clichê. Tu vai me jantar na porrada? Então pra mim você cruzou, quero ver se você é a sua palavra Depois da batalha nós vai tornar mal Isso te faz na mão, que papo é esse? O Lá ele é tão grande, esse é o jogo de interesse Ela é gordinha, mas não carrega culpa Se eu gostasse de osso, eu fechava com tua dupla Falam que eu caí, vocês só se acham Eu caí no chão, vixe, caralho, borracha Tá ligado Se ele mandou um speed plus aqui, vai ser desmereço Caralho, borracha Achei que o pequeno milagre tinha morrido E por isso eu faço improvisação Ei, Kai Black, vem buscar os seus irmãos Mas você tá ligado, um pato nesse versado Sabe qual que é o problema E fez bem, tá aqui na batalha Tava cara, não tá no extrema Infelizmente, eu tô nessa track Pode chamar o Kai que hoje eu tô com o cartão Black O que é o Kai que hoje eu tô com o cartão Black Black 4 já te mata Agora eu tô nas linhas Eu vim do gesso de você, tô indo Porque eu tô de África, tô indo E pra África, tô indo Pra África você tá indo Só que esse é seu freestyle E você tá regredindo E por isso vai pra África Vai pro sub-enterrâneo Você não pisa, não curte Mas eu piso no seu crânio É o nicho Infelizmente, aqui na batalha hoje eu conquisto Se a novinha tá fora, ela é o reconquisto Se pisa no meu coutinho é que eu vou virar um bicho Não, 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 você não vira um bicho Sabe que eu boto você na linha Meu parceiro, você morre e vai virar cabelinha Você vai pra África, também vou pra galera Eu falei, ui, batiu, aonde é? O modelo Eu vouんで潮ar Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, 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 ó Í Anything Ah, nós temos aqui Imp Erik, frente E inviting Del, dois, um Diz, qui Eu vou te falar que a cabelinhaは Eu não virei nela, eu vou teiser É o que você fala Eu vou teiser Eu vou teiser Que eu vou teiser Eu vou teiser E eu vou teiser Na zona oeste, vale de favela No Elita, vale de favela Lá na leste, vale de favela Você paga de palma na minha frente amarela Ô! Ela, 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 ela E van de 3, 2, 1, ela O zé o filも virיל com mate Se clara no resultado Sé sabe arrobaro Eu sou o caveirinha, na indovidação, pode frega, bazuca, derrubei o caveirão. Vai, treta, continua chamando a atenção, com buga na cueca. Isso aqui é habilidade, século XXI, meu amor, viva a habilidade, viva a versatilidade, viva a integração. Eu sou o Cusinho, tá na minha mão. Na moral, mentira, na tua mão tá o meu pau. Aqui na linha do que é lacrar, batalha com a débilzinha. Tá ligado, mano, que eu sou efervescente, débil, é o diabo que tá na tua frente. Desse jeito, é o débil, residente é, viu, cê perdeu e cê nem viu. Não conduz, você é o diabo, eu sou filho de Jesus. Perante os meus, toma tiro da metralhadora de Deus. Fraco, ele é ruim, até de improvisado. Quando deu chinês aí, ele tava cagando. É igualzinho a tu rimando. Demorou, eu sou pique, doutor Fritz. Aí, ô criança, hoje nada é voice kids. Ah, desse jeito que eu falo no proceder. Olha eu virando a cadeira pra você. 3, 2, 1, rica! Na verdade, perante o Escria, o papo tava ficando maneiro e tem que vir perder a Chia. Até porque, na simplicidade, por isso não chega o Gabion, não tem versatilidade. Aí, cê tá ligado? Eu vou te imitar, ele falou até de Pokémon, você é pouco bom nessa revanche. Pouca rima, pouca ataque, também pouca punch. Ei, você acha que isso aqui é fácil? Você veio me atacar com as decoradas que você treina trancado no quarto. Nada a ver por esse motivo que eu animo. Hoje cê vai se fuder, cê não gostou do ataque. Então toma essa resposta. Hoje é só você dormir, amanhã me vencendo no sonho. Só o fogo porque, infelizmente, você sabe que tu, Fred, acude. Daqui a pouco vai ser celebro que eu sou pesadelo porque Fred Kruger. Pra saber, cê se fudeu. É por esse motivo que cê se comprometeu. Você tentou me enfeitar e do nada cê perdeu. De tanto viver meu sonho, virem amigo do Morpheu. O que houve? Morpheu, escova o dedo e entra baixo o podre. Só devasta, rima com rima, respeita, se afasta. Você fala do meu baixo, entende como é que é. Eu te encaixapo, cê sai baixo do meu pé. Você é tipo um safra, eu piso porque cê mané. Realmente eu tenho bafo porque eu mato bafomé. Tem que ser, irmão, tem que ser, irmão, tem que ser. E todo mundo eu tinha pra gente quando fazia dinheiro. Quando a mundo falava, tudo bem que a gente fazia era verdadeiro. Só que vocês sabem que eu sigo assim. Filme, corra com os clãs porque eles tem medo de mim. Chegando, eles tem medo de mim porque eu colo por qualquer lado. Foda-se eu com os clãs, sei que vocês estão desse lado. Só que esse nega é fã e virou um infiltrado. E o infiltrado que estamos por dentro é tipo uma quitéria. E o inimigo é por isso que sabe que eu tenho a féria. Apesar, mas eu tenho o critério. E os caras tão me olhando hoje, melhor me levaria a fério. Não quero não, porque aqui não gela, mas faz a revolução. Por isso eu sou da City, eu me tornei guerreiro. Quem mais me mata que eu sou mariquela, eu vou primeiro. É, cê sabe que a gente se contorce. O que seriam de vários moradores de rua se não fosse o seu Jorge. Esse escala olha, eu faço pelos ares. Cantando por um pagode vestindo chá de tibriu lá. Aqui é o raciocínio. Por isso que eu faço, aí me nunca deprino. Só que eu tô risada, seu Jorge na quebrada. O foda-se pra sempre que mora no condomínio. Ei, sabe que eu chego na linha. Eles tão falando que eles só querem as varinhas. Eles querem a poder, querem as bronquinhas. Eu prefiro as pretas e que se foda a burguesinha. 3, 2, 1, Riva! A burguesinha me veio hoje e fala nada. Porque na minha casa tem uma preta papelada. Cê lembra? Por isso eu tô mudando essas andanças. Eu quero uma preta pra multiplicar crianças. Veio correndo atrás do buzão. Vem com a sandália, mas deve ter ele não. O dedo gigante arrastando no chão. Que menino esquisito. Seu dente tá comendo palmito. Teu mano não se alucina. Dente amarelo tá escovando, é com margarina. Escuta aí de repente. Caralho, eu vivi pra ver o Johnny que ia atacar de dente. Eu posso ouvir. Vá, vó, 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 vó. Vá, vó, 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 vó. Tu é o Johnny? É o Johnny MC. Tá mais pra Rede Globo. Hipocrisia a gente vê por aqui. Não gostou não, tá à toa? Johnny, hipocrisia em pessoa. Meu tranquilão. Primeiro parar de gritar e chega pra trás. Tá com o maior bafão. Meu mano, deixa eu falar. Se eu tô falando que seu dente é ruim, tá precisando melhorar. Pelo e paga no dente. Vou até acertar o teu conselho. O que tu entende de repente? Vou te falando, agora tu vai entender. O cheiro do meu bafo é necessário pra disfarçar o cheiro do teu cc. É necessário, porra. Rima tosca, vai pra cara do caralho. Meu bafo é necessário pra disfarçar o seu cc. Mas precisava vir com o bafo igual do Rio de 80. Não é bacana, na verdade. É cronização. Pra tu é pouco que tu é bravo. Mas chegar na aldeia pra mim já é revolução. Sem neurose. Acostuma. Ah, tu já ganhou aldeia várias vezes. Deixa eu ganhar, porra. Eu só quero ganhar no 1, mano. Fica tranquilão. Vai em 5 pontos. Se eu ganhar, eu vou te mandar aqui então. Se você fica profundo, meu mano. Pra mim você tá de marola. Deixa eu ganhar. Porra, já viu que perdeu? Já tá fazendo discurso de quem vai embora. Já tá fazendo o chulha. Sabe que esse é o fio. Hoje acontece um milagre. Você não viu o jurado votar de mim. Você não tá entendendo. Essa é a visão. Salão votou em ti. Pra mim tá nada a mão. Caralho. Aí o cara ganhou no jurado mesmo assim a taca. Tu tá de sacanagem. Eu pensei que era só um MC que não é famoso que tinha competes de inferioridade. Mano. Foi improviso. Johnny, esquece o jurado da batalha comigo. Se é pela bem desespero. Melhor. Vocês são igualzinho. Parece até irmão no papel. Vou ter que matar a versão magrela do Kenan e Kel. Só que na verdade eu sou verdadeiro. Você é o Winnet de São Paulo. Você é o Johnny do Rio de Janeiro. Você quer gastar, mas você sabe que eu brinco. É Kenan e Kel. A sua dupla quer meu pinto. Já tô ligado como é que é. Você é muito feio. Nós é parecido, cês é diferente. Branquinha, negona, meia, meia. Cê volta bem devagar. Por isso vou improvisar. Falou que eu quero seu pinto. Tudo bem, então pode pá. Cê falou que a pinta agora eu vou me expressar. Eu quero na minha boca. Cê falou, vai ter que dar. Você quer, você falou, mas agora eu vou te falar. Você disse para o Johnny que falou, vai ter que dar. Aprendi que é diferente quando é da ponte pra cá. Não é não, se é não, cê vai ter que respeitar. Entendido a improvisação. Realmente é esse papo aí. A Winnie tinha boa. Não. Eu sou um pintor, no cristal eu brinco. E já que eu sou pintor, tu pinta como eu pinto. Essa é mais velha que minha pimpola. Que mané. Sai fora, pega minha rola. O bagulho é muito doido, cê tá ligado que eu tenho argumento. Tá achando que você é gigantesca mesmo? Então quero ver cê fechar o cu comigo dentro. O você e seu sol. Por isso rima na quarentena que essa história eu pinto. Eu não sou uma babazona, cê tá enganado. Agora retira a coroa. Deixa eu me contar pra você. Sua ras puxa. Tá tudo indo na boa. Tá tudo indo na boa. Tá tudo te batendo. Sua rima não é boa. Você é ras puxa. Agora faz assim. Vai Norbit, vai Norbit. Sai de cima de mim. Na verdade eu vou te falando com certeza tu vira minha fã. Vou te falando agora eu rimo de noite ou rimo até de manhã? Vai entendendo eu já disse rimo de noite ou até de manhã? O teu nível não para de descer. Parece as puxa descendo o tabucão. Meu vizinha. Eu queria até comer o seu buraco quente. Mas sua barriga até que atrapalha a gente. Melhor você continuar no sexo oral. Que se vicuque com o gordo. Vai quebrar meu pau. Eu sabia que você não ia aguentar. Esse rabedão agora que eu vou falar. Você já refusou? Então vai se fuder. Então vai dar pra lá. Se destacar, ele chama a rima do mineiro. A rima do mineiro é o Zé. O mesmo que se atacou e se travou. Parou no catatuba, contagiu igual na culpa. Mas bateu na tua cara, virou tabaco e vem pra quê? Não. Deu pra entender. Sinceramente mano, esse que é o enredo. Johnny ia reto. Podia pegar o Zé. Aí ele travou e se borrou. Você passou o Mark pro Beto. Olha quem tá falando de travador não sabe que você é o Inga. Começou a mandar rimar. Não rimou, ainda travou. O idiota tá mordendo a própria língua. O que eu tô dizendo que você não tem sede. Sabe que eu te mato e agora de repente. Você não é inteligente. Demorou uma hora pra chegar. Tava amarelando na minha frente. Essa é a enredadora. Hoje eu tô fazendo style free. Tem até o caso a palavra. Mas saí de casa pra cá, você me fez. Desse jeitão. Eu já matei. Tudo que vocês falaram é grito. Mas eu não sou dolo dentro daquilo que reúse agora. Se vocês tem fama de rap eu tenho topo. Vocês estão ouvindo? Na verdade, né meu mano? Com certeza agora eu chego e já agito. Eu tenho um pouquinho de fama. Você tem um dobro de fama. Só que de conteúdo eu tenho clipe. Aí. Aí. Eu vivi pra ver um sede reclamar de panela na Eliane aqui no momento. Hoje a panela virou. Você vai provar do que pra fazer mesmo. Então, pessoal, a cidade. Tem que repetir esse assunto fazendo improvisação. Falando que tosse triplo. Pra vir bater na rima. Mas chegou na vida e perdeu nesse parteirão. Você não compreendeu? Porque sinceramente, eu já tô matando. E tô improvisando. O Zé de Mineiro mata tipo dos favoritos. Atacinamos ninguém em Orlando. Ah, Orlando. Mano, eu vou ser franco. Mickey, eu tô ligado. Orlando, eu não sei onde é. Mas eu sei que tem nome de branco. Mas é um mic só. Mas eu sei que meu nome aqui pra você ficar no B.O. Você sabe de você. Só que é hype. Já que é um mic só. Por que que não faz o seu nariz de mic? Porque a rima é sem besteira. Porque se você fosse o mic, eu faria questão de ser o Rafa Moreira. Aí, eu falei que tem mais rima. Você sabe, eu sou sincero. Se não tivesse mais de sentença, porra, ia ser 2x0. Rafa Moreira é minha piroca. Eu sei feliz. Rio de Janeiro, território do pico de Paris. Aí, eu vou morrer. Repensa que eu tô no Rio de Janeiro. Puto nunca vai ter fute com fã. De churro nunca fute com mineiro. Veja, eu tô no microfone. É ter rabo do puto de Paris. E de quem nunca citar o próprio nome. E tá bom que você é fócuo. Você dá pressa. Você é maré, sato. Faz carreira com o nome do santo. Meu irmão, não deixa eu te explicar. Você vai tentar, mas vai tombar. Você sabe que você tá panguando. Mas não precisa falar nosso nome, cuzão. A plateia já tá falando. Mano, você conhece a modalidade bate-volta nas batalhas, não conhece? Muito obrigado aí pela sua presença. Eu acho que você já desceu o like aqui. Já vai compartilhar esse vídeo pra ajudar a gente na meta de um milhão. Se você conhece a modalidade bate-volta, hoje a gente separou pra vocês alguns bate-voltas que passaram do limite. Batalha sempre tem disso, né, mano? De passar um pouco dos limites e tal e etc. E hoje eu vim trazer isso daqui. E se você quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário. A gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo, se você gostar. E não esquece de ir lá no nosso quadro Elaborando Rimas. Se você quiser participar, você pode fazer um comentário lá no nosso vídeo. E a gente vai fazer um freestyle com o comentário que você deixar lá. Certo, quebrada? Então, bora de vídeo aí que é nóis que tá.